Nesse curso online, você vai se surpreender com a técnica e o tanto de coisa que você consegue fazer com o macramê. Vem aprender a fazer um incrível suporte de planta, uma prateleira e um lindo painel de parede. É uma técnica diferente. Tenho certeza que depois que você fizer o curso, você vai se apaixonar. Você vai aprender a fazer uma arte de macramê realmente, uma escultura de macramê.